Black Myth Wukong é um dos jogos que tava mais aguardado aí pela rapaziada e finalmente chegou o dia. Tamo aqui pra passar pra vocês o que a gente achou do jogo, se ele atendeu todas aquelas expectativas altas ou se tem pontos negativos pra gente ficar de olho. Então, antes de mais nada, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no iNerdGames e bora bater esse papo. Fala galera, aqui é o Kaká. E aqui é o Hades. Queridão, pô, chegou o dia, né? É, isso aí, chegou o dia esperado de Black Myth Wukong, né? Desde, acho que 2020, né, que foi mostrado. É, foram uns quatro anos esperando aí, ó. Era Hypo. Muitos achavam que não ia sair, saiu, né? E eu tô gostando, em geral, do jogo. Tem uns adenos aqui que a gente vai comentar, assim, mas no geral acho que é um jogo muito bom, assim, né? Concordo. Só faltou representatividade. Faltou, cara. Eu vi aquele tigre lá, falei assim, podia ser um tigre mulher, sabe? Eu fiquei pensando nisso o tempo todo. Tigreza. Não, mas é engraçado. Inclusive, esse artigo aí que falou sobre a inclusão e tal, falou que até o capítulo 2, que ela tinha terminado ali, que ela não tinha visto. Mas tem uma cena que aparece uma personagem feminina entre os dois capítulos, o primeiro e o segundo. É? Eu não tô lembrado agora. É animado e tal. Ah, verdade. Aparece uma mulher ali. Tem os teasertinhos também, a cabeça de cobra lá, tem uma outra. Sim, tem personagem feminina. Ela delirou, velho, na hora de fazer aquela review ali. Enfim, de qualquer forma. Falando de jogo, cara, o que tu achou do combate de forma geral? Cara, eu acho que pra mim o ponto alto é justamente o combate ali, até agora. Tô achando ele bem gostosinho, é fluidinho, né? A esquiva eu achei que responde bem. As habilidades são legais ali, até eu desbloquei quatro. Quatro habilidades, magias, né? É. São legais, são divertidas ali, dão uma adição boa pro combate. Então, as habilidades eu achei que é um ponto bem bacana do jogo, porque elas são bem diferentes umas das outras, e elas são, não é habilidade tipo, esse é um ataque forte. Ela é umas coisas que... É uma magia mesmo, né? É uma magia, uma coisa diferente, igual tem um que você faz tipo um mist step, que você vai pra frente, outro você se transforma rapidinho num bicho e volta, sabe? Então é uma coisa bem única ali pro combate. É, eu peguei os clones ali também, é legalzinho. Sim. Tem outras habilidades pra pegar ainda, que eu já vi nos trailers, ainda não peguei. Tô indo pro capítulo 3 agora, né? Tô com umas sete horas, eu acho, cara. O capítulo 2 é muito grande. O capítulo 2 é muito grande. Tem muita coisa pra fazer ali. Eu não sei como vai ser o ritmo dos outros, se vão ser tão grande quanto. Mas é bem grande. Tem bastante espírito também. Os espíritos eu não testei tanto ainda, eu acabei ficando com um só, que é o primeiro cabeçula, que pra mim tá, por enquanto, sendo o melhor. Mano, vamos falar sobre isso, porque tem espírito perdível. Eu perdi esse espírito. Ah, é? Porque se você for no templo, dá pra você recuperar lá. Se você matar o bicho. Eu não matei. Tipo assim, eu tava com um pouco de dificuldade pra matar esse primeiro cabeçudo. Aí eu falei assim... Ela também sofreu um pouquinho. Eu falei, daqui a pouco eu volto. Vou matar um chefe ali e volto. E aí depois eu matei um outro cabeçudo, que tem uma roupinha dourada e tal. Aí eu falei assim, acho que já estou forte o suficiente pra matar o anterior. Voltei lá e ele não tava mais lá. Ué? É. Tipo, bugou então, porque acho que era pra matar. Eu não sei se ele bugou ou se, tipo assim, depois de ter matado o segundo cabeçudo, ele some mesmo. Porque eu matei o primeiro, aí ele ficou com o espírito ali, só que eu não podia pegar ainda, porque eu não tinha pegado a habilidade. Eu fiquei tentando várias vezes até matar ele. Aí, quando eu peguei a habilidade, eu nem precisei voltar lá. Eu fui no templo, tava um pontinho lá, eu fui e peguei. Mas deve ser usado algum bug, porque eu não sei. Eu acho que ele não era pra sumir. Espero que seja bug e que seja contratado. Porque, cara, eu fiquei meio tipo assim, pô, podia ter matado ele ali, só esqueci de matar. É, porque eu não testei muito os espíritos ainda, mas pra mim até, por enquanto, eu gostei mais. Esse daí foi o melhor. A questão de dano, pra mim, ele é muito bom. Ele aumenta a defesa. Eu testei o que você pega de um boss logo na sequência, que você é sumando uma cobrinha que fica jogando dano de poison. Ele é bom também. É bom também, eu vou testar depois. E, assim, é um jogo meio, falando nisso também, né, meio boss rush, assim. Só que também tem muito caminho normal que você luta com os bichinhos ali. Mais na frente vai ter uns bichinhos um pouquinho mais difíceis, dependendo, né. Porque tem uns que parecem bem bichinhos, assim. A maioria. É, mas depois aparece uns melhorzinhos, um pouquinho mais difíceis até. Tem uns com escudo que vai ficando mais difícil. É, os com escudo são mais chatinhos. Mas eu acho que, realmente, o caminho, o level design da fase em si, tá longe de ser um ponto forte. Em alguns casos, chega a ser um ponto fraco do jogo. É, eu achei, assim, não tem tipo um ponto de referência. Às vezes, acontecia de eu estar voltando o caminho que eu já fiz, aí que eu olhava e falava, acho que eu tô voltando, que às vezes eu via pelos vídeos. Porque eles são muito parecidos, os mapas, né. Ele parece, realmente, aqueles mapas gerados na Rio ali, que o pessoal faz bem básico ali pra treinar, né. Tem um ponto ou outro que tinha uma área que era bonita, assim, que aparecia lá. Mas, no geral, eu achei o mapa bem simples. E, às vezes, ele não... Você tinha até comentado comigo, né. Tem... Você acha que dá, pô, acho que dá pra pular aqui pra ir pra ali. Mas, não. É uma parede invisível. Exato. E faltou uma estrutura de level design do bagulho, né. De, tipo assim, você olhar e já intuitivamente vai falar, tem esse caminho, tem aquele caminho. O jogo, ele parece que ele foi feito, ele foi criado, sem pensar nessa estrutura de level design. E aí, muitas vezes, tem essa parede invisível. Que, se fosse só uma parede invisível, ok. Mas, realmente, ela dá uma impressão de que tem um caminho e não tem. E aí, eu acho meio zoado. É, acontece. Tem parte que tinha, tipo, uma tablatura gigante caída, assim, e me inclinando. É, pra subir, claro. Mas, não era. Só um detalhe do cenário. Então, acontece isso no cenário. Aí, acaba que você nota mais essas paredes invisíveis. Porque, às vezes, você parece que é pra ir pra aquele caminho, mas não é. Porque é só um detalhe mesmo do cenário, né. É, porque, por exemplo, a gente pode citar aqui o Stellar Blade também. Que o Stellar Blade também tem algumas paredes invisíveis. Mas, estruturamente, de level design dele, ele foi mais bem construído. Porque você não ia pra um caminho onde tinha uma parede invisível. O cenário já era construído pra você perceber que ali não é um caminho. Então, ele funcionou melhor. É, então, eu acho que isso aí é um dos pontos negativos. No geral, antes da gente entrar na otimização, né. As minhas impressões são bem positivas, assim. Com o tempo que eu tô jogando, eu tô gostando bastante. Fico pensando no jogo, quero voltar a jogar mais. Os combates são legais. Os chefes, eu achei até agora muito bacanas. Sim. São bem diferentes ali. Tem uns ou outro que repete, mas... É, tem uns que repete uma mecânica, talvez, ali. Mas, no geral, isso tem bastante peculiaridade. É, eles são criativos e tem bastante coisa chef secreta, né. Então, eu acho que é até dificinho achar. Eu fiz uma quest lá, que é uma versão de um outro tigre lá. Que, pô, você tem que pegar um item com um mini boss que você derrota. E aí, depois, tem que invadir em três pontos do jogo que você nem sabe direito. Aí, a tela fica preta e branca. Aí, você interage com a área. Aí, você libera o chef. É difícil. Tem coisa que é sem guia. É difícil, cara, de conseguir. Então, tem bastante coisa secreta. Eu gostei bastante disso, desses pontos. É, só pra gente dar uma fechada nessa, em questão do level design também, que você falou desse chef secreto, temos também sidequests, né, do jogo. Que é uma sidequest meio Souls, que ela não te dá ponteiro, não te dá muita indicação. É tipo assim, preciso disso. E aí, você se vira pra poder pegar. Então, e no primeiro capítulo, a pessoa que for jogar, assim, pô, primeira fase e tal, que é aquela floresta, ela é bem linear. Já o segundo, o capítulo ainda de ser grande, em questão de duração, ele tem umas áreas um pouco mais abertas, com mais caminhos. Tem, tem mais caminhos, tem atalhos ali pra você desbloquear, né, tem... Teve uma hora que eu fui pro caminho, ele liberou uma área nova, falei, depois eu venho aqui. Aí, eu fui, eu acabei liberando outra área no caminho oposto. Então, realmente, o 2 é bem grande. Eu quero ver com os próximos, porque são 6 capítulos até onde eu vi. É. Não sei se vão ser todos do mesmo tamanho, se vai ser, tipo, 3 pequenos de novo, 4 grandes, né, mas o 2 eu tô passando muito tempo mesmo, parece que o jogo é gigante, mas não sei, né. É, a média que a gente tinha visto da galera falando ali é que é umas de 25 a 30 horas. É, e eu já tô com quase 10 já. É, parece que a gente vai estender um pouquinho. É, mas também que eu tô fazendo tudo, né, então pode ser isso também. Cara, sobre o combate, tem umas coisinhas, assim, que são uns pontos nitpick, né, é você ficar enchendo, olhar um pouquinho demais uma coisa, mas é uma coisa que incomoda a longo prazo. Tem um botão que você vai fazer de transformação, que é o L2 e R2. Tem hora que você aperta, ele não vai. Isso mesmo. Dá uma incomodada, essa porra, e tem uma transformação que você faz que ele meio que vai fazer uma investida no inimigo, só que essa investida é variável, tipo, ele anda pra cá e pra cá, é o alcance máximo dele. Mas às vezes o inimigo tá aqui e você começou a usar o ataque e ele andou pra cá. Ele tá dentro do seu range, mas ele só vai andar até aqui. E você erra o ataque e me deixa frustrado. Já aconteceu com o Boss também, que eu acho que é porque às vezes ele levantava, assim, a mão e o golpe da postura que eu tava usando não pegava, eu via que passava por ele, mas não aceitava ele, cara. Aí eu tive que mudar a postura que eu fiquei com o Ravly, cara, duas vezes direto, não, vou trocar a postura. Então isso aconteceu também às vezes pra poder usar aquela transformação rápida que é no R2, L2. Abre o menu ali, mas não vai. Não vai. Aí eu ficava meio... Às vezes eu até falava, pô, será que tá carregando? Mas não tá, né? Outra coisa, mas isso aí já é mecânica do jogo, mas que me irrita um pouco é quando eu vou travar o inimigo, às vezes o inimigo te dá uma resvaladinha, ele não trava e entra em cuidado a magia, mano. Nossa, acontece. Então até os inimigos, ele fica invencível num momento assim, cara, caralho. Mas é assim, são pontinhos que você vai perceber, assim, que acho que poderia ter dado uma refinadinha no geral, mas que não vai incomodar. É, não vai dar um ponto super negativo, assim. É, não é um problemão. Mas o que é um problema realmente, na minha opinião, é a performance gráfica, cara, do jogo no PlayStation, a gente ainda não jogou no PC, tá? Então a gente vai, as nossas opiniões aqui vão ser diretamente no PlayStation. Eu joguei no modo performance, você jogou no modo qualidade. Qualidade. Eu comecei no performance, depois eu mudei. Demorei porque eu me acostumei de novo. Você conseguiu jogar em 30 FPS, achou palatável? Cara, eu tô conseguindo jogar bem. Tem um momento ou outro que eu senti que deu uma caixa, acho que cai pra 27, assim, mas foram momentos bem poucos, assim, e nenhum momento eu senti, ah, tá me atrapalhando no combate que o FPS tá baixo, até agora não. É porque eu tinha visto que o modo qualidade, ele não trava a frame rate em 30, né? Então ele vai dar uma flutuadinha pra cima de 30, pra baixo de 30. É, mas eu acho que, eu não sei quanto que é a flutuada, né? Porque às vezes eu nem percebo tanto caso que é pouca. Meu problema é quando, sei lá, se for flutuar pro 40 e pouca e voltar pro 30, eu acho que eu sinto mais. Que são coisas que acontecem no modo performance. Assim, não muito, é quando os bosses usam muitas habilidades, assim, mas é sentido, dá pra sentir. É, no performance me incomodou um pouco, eu não lembro agora se foi no performance ou se foi no equilíbrio, mas tinha uma parte que o jogo ficou tão feio, que eu acho que, não sei se foi pra, se ele diminuiu a resolução pra manter o FPS, sei lá, tem uma parte que ficou muito feio no jogo, foi, cara, que esquisito. Ah, tanto o balanceado quanto o performance eles são feios. É, no desempenho, ele tem uns problemas de textura, tipo Final Fantasy, em alguns momentos, mas, no geral, ele não chega a ficar feio, não, até agora não percebi. No qualidade, você tá falando. No qualidade, isso. É, o desempenho, ele tá usando uma técnica muito agressiva de escalonamento de imagem, dá pra sentir que tá menos que 1080p, eu diria, o piscalado pra 4K. Então, você consegue ver muito artefato na hora que você mexe com a câmera, você vê assim. E pelo que eu vi da análise da digital foto que saiu recentemente, eles, no modo performance, estão usando frame generation ainda. Que, de acordo com eles, é até um modo agressivo, até demais, pra poder você passar. Nem a AMD recomenda que você use frame generation pra alcançar 60 fps. O ideal da tecnologia seria de 60 pra cima. E eles testaram também, esse modo tá com mais input lag por conta do frame generation do que os outros dois modos. Assim, devo admitir que eu não senti um input lag que me atrapalhou. Mas, assim, provavelmente, você teria um tempo de resposta melhor nos outros modos. É, no modo performance, quando eu joguei no começo, eu não senti também muito input lag não, mas eu percebi muito artefato. É uma coisa que, eu sou meio lerdo pra perceber essas coisas, mas... Mas se você percebeu, é. Mas ficou bem perceptível ali. Tanto que tinha um momento que eu acho que ele movimentava meio rápido, que parece que eu não tava entendendo o personagem, né? Mesmo que, no qualidade, eu achei bem melhor por causa disso. Ó, que um monte de coisa que aconteceu nesse momento. É. Aí eu prefiro jogar no qualidade. Agora eu acostumei, acho que eu não vou sair da qualidade por conta. É, pois é. Eu acho que esse jogo, eles demoraram tanto pra mostrar a versão de PC, que eu gosto de pensar, gosto de dar a possibilidade de que eles ainda vão fazer patch e otimização, assim como saiu o Lords of the Fallen também, que saiu mó cagado, depois arrumou. O Star Wars também saiu cagado, depois arrumou. Então, vamos ver. Mas, assim, triste, né? Que, por enquanto, tá meio estranho. É, é um jogo muito bom. Ele me lembra um pouquinho o sentimento que eu tive com o Jedi Survival. Um jogo muito bom, mas que também tinha uma otimização muito ruim. Mas, tomara que eles consigam arrumar. Nada mais que, pô, agora o jogo fez um sucesso tão absurdo que os caras vão nadar na grana. Porque, pô, fez mais sucesso que para o Watch, só que para o Watch era barato o jogo. Exato. Então, eles conseguiram muito dinheiro. Com certeza o jogo vai se pagar fácil ali. Já se pagou, eu acho. Já se pagou. Eu acho que ele vai ter DLC, né? A princípio. Porque tinha 81 troféus. Agora que saiu, são 36. Eu não entendi nada. Ué? O problema é que não dá pra saber o que é cada troféu, porque é uma descrição aleatória lá. Então, eu acho que vai ter DLC ainda. Mas, tomara que eles arrumem, né? Aí o jogo vai ficar ótimo. E o jogo já atingiu o pico recorde na Steam de jogo single player, né? É o jogo single player maior, mais bem jogado. Hoje bateu de novo. Dependendo da dada desse vídeo, pode ser até que vai estar. Hoje foi 2 milhões e 300 mil. Olha aí. Cara, eu quero muito ver como é que vai ficar no fim de semana, mano. É, eu tô curioso. Domingo, querendo que o WAPS. Vai ser foda. E eu vi também que ele movimentou as vendas de PlayStation 5 na China. Interessante. Que aumentou muito as vendas dele depois do lançamento do Wukong. Então, o chinês tá comprando pra poder jogar o Wukong. Então, assim, é bom eles verem que tem um interesse no PlayStation 5. A versão de PlayStation 5 tá vendendo, então vamos otimizar ela ali. Sim. Eu acho que vai ser uma mudança. Até eles não vão saber de jogos chineses agora no futuro aí. Eu também acho. Vai ser curioso ver. Mas é isso aí, meus queridos. Essas foram as nossas impressões aqui do Black Meek Wukong. E você tá jogando, tá curtindo? Eu acho que, pô, geral que tá jogando, pelo que eu tenho visto, tá curtindo. Apesar de ter alguns pontinhos ou outros que a gente pode reclamar ali, a experiência tá muito agradável. Mas deixa aí nos comentários o que você tem achado. E, claro, curtir o vídeo. Deixa aquele like também. Se inscreve aqui no Nerd Games. Eu tô ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Até mais e tchau, tchau. Falou.